Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que seja tudo bem, tudo na paz do Senhor Jesus, tá bom meninas? Sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal da Rafa Lacinhos e preparei para vocês meninas essa linda inspiração aqui para o outono e inverno, né? Vamos já começar aqui de kits bem fofinhos, olha só, é um lacinho bem simples, né? São três pecinhas bem fáceis para você que é iniciante e quer ganhar um dinheirinho agora nessa época do ano, tá bom? Meu dedinho já está quase bom, mas dá para mim trabalhar assim mesmo, né? Nós laceiras não podemos parar, então bora lá! Fiz esse aqui, gente, ó, na cor mostarda com preto, aproveita aí as fitinhas de festa junina, ó, e já usa agora também para o inverno, né? Ó, fiz o rosa, olha que lindo! E por último aqui, fiz o branquinho, ó, gente, fica bem delicado, bem fofinho. E aí, gostaram da dica que eu trouxe hoje para vocês? Não esquece de deixar o seu like, tá bom meninas? É de graça, deixa o seu like para ajudar aqui o canal. Se você ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever, tá bom? Toda semana eu trago aulas gratuitas e várias inspirações aqui para vocês, tá bom? E vem comigo para o passo a passo. No nosso passo a passo de hoje, meninas, esse vídeo vai ficar dividido em três etapas, tá bom? Porque são três pecinhas que eu vou precisar explicar aqui para vocês, tá bom? Eu vou começar aqui pelo mais fácil até o mais elaborado, tá bom? Lembrando, meninas, que todo esse material aqui que eu vou usar aqui no vídeo de hoje, ó, a fitinha de veludo coteleia, vocês encontram na loja Teca Fitas, tá bom? Que é a loja parceira aqui do canal, ó, na Teca você encontra de várias cores, tá bom? Olha só que lindas, né? Lá você consegue comprar dez metros ou assim, ó, você escolhe a quantidade de metros, tá? Da fita que você quer comprar. Fitinha de gorgurão também, ó, você também achar na Teca. Essa cor é a 171, tá bom? É uma cor de mostarda bem bonita, bem usada agora nessa época do ano. Fitinha quadriculada, tá bom? Vocês também acham lá com ela. A Teca entrega para todo o Brasil. Usa o meu cupom de desconto, o cupom RAFA LACINHOS, para você ganhar um desconto aí no final das suas comprinhas, tá bom? Eu vou começar, meninas, por essa pecinha aqui, tá bom? Que é bem mais simplesinha. Então, bora lá. Eu vou usar aqui um biquinho de pato, tá bom, ó? Um biquinho. De cinco centímetros e meio, tá? Todos os biquinhos de pato que eu vou usar aqui nesse kit é de cinco centímetros e meio, tá bom? Já deixei ele encapadinho com a fitinha quadriculada, né? Eu encapei com a colinha quente. Essa pecinha, que é a mais simples de todas, eu vou usar aqui, meninas, uma borboletinha, tá bom? Borboletinha de tecido de dois centímetros por dois e meio, tá? E eu vou precisar aqui de meia pérolas de seis e meio, seis milímetros, quer dizer, e de cinco milímetros, tá bom? E colinha pega mil, ó, já tá encapado. Eu vou pegar aqui, meninas, ó, colinha bem quente. Vou dar um pinguinho aqui, em um centímetrozinho aqui do biquinho de pato, tá? E vou colar aqui a minha borboletinha, ó. Já tá coladinha, tá vendo, meninas? Aqui nos outros ladinhos, você pode enfeitar mais, mas eu quero que apareça esse detalhe da fita, tá bom? Agora, eu vou pegar aqui, ó, a colinha pega mil. Pode ser a colinha de sua preferência, tá? Pra você colar pedrarias aí. Eu vou pegar uma meia pérola branca de seis milímetros. Arruma aqui no meio certinho. E vou pegar uma de cinco milímetros. Vou colocar a amarelinha. Porque esse kit aqui, ó, que eu tô fazendo agora, tá mais pro tom amarelo, né? A borboletinha com duas pérolazinhas no meio. Vocês podem colocar o miolinho da sua borboleta com a pecinha que você quiser, tá bom? Agora, é só pegar aqui uma papeleta, tá bom, meninas? É uma papeleta comum. Ela mede, ó, sete por quatorze, tá bom? Ela já vem nesse tamanho. Eu só arredondei as pontas. E fiz cortes aqui com o estilete. Então, já temos aqui, gente, ó, a primeira pecinha pronta, tá bom? Ó. Primeira fase do nosso kit pronto. Vamos passar pra segunda fase. Agora, meninas, para o lacinho gravatinha, tem um segredo aqui pra gente trabalhar melhor com a fitinha de cotelê, tá? Porque ela é bem grossinha. Eu vou usar aqui um pedacinho da mesma fita, meninas, ó, de número nove, tá? Medindo 17 centímetros, tá bom? Pra gente fazer aqui o lacinho gravatinha. A fita de cotelê, eu vou dobrar ela no meio. Ó, no meio certinho. E vou marcar nesse lado aqui do cetim, tá, gente? Porque esse lado aqui é mais grossinho. Então, ó, dobra no meio. Eu vou marcar aqui no ladinho do cetim. Ó, marquei, tá vendo, ó? Aí, eu vou fazer aquela dobradura, ó, meninas. Passa meio centímetrozinho aqui, bem pouquinho, tá bom? E meio centímetrozinho aqui. Ó, esse ladinho aqui, eu já vou vir aqui com o meu isqueiro. Vou dar uma seladinha. E aqui na outra parte também, ó. Junta aqui as pontinhas. Dá mais uma seladinha aqui. Ó, meninas, vai ficar desse jeitinho aqui, tá bom? Agora, um segredinho pra gente fazer que esse lacinho fique direitinho. Por ser uma fita um pouquinho mais grossinha, Eu vou dar apenas, meninas, quatro pontinhos aqui nessa fita, tá bom? Ó, marquei aqui, tá vendo, ó? Quatro picadinhas de agulha, tá bom? Ó, agulha com a linha de pipa. E vou dar aqui os quatro pontinhos, seguindo aqui a minha marcação. Prontinho, meninas, ó. Já tá pronto aqui o meu lacinho gravatinha, tá bom, ó? Ele fica bem bonitinho assim com quatro pontinhos, tá vendo? E fica bom de alinhavar, porque a fitinha é bem grossinha. Vou usar aqui outro biquinho de pato, que já tá encapado, tá bom? Como eu falei, né, no início do vídeo, biquinho de cinco e meio, tá? Ó, passar colinha quente aqui. Vou colar aqui no meu lacinho. Segure bem pra colar e vou finalizar com a fitinha de número dois, tá bom? Lembrando aqui, meninas, que pro meio desse lacinho, eu vou usar a fitinha quadriculada, tá bom? Pra dar uma diferenciada aqui nesse lacinho, ó. Prontinho, ó, pessoal, já fiz aqui o acabamento, tá? E vai ficar esse lacinho aqui, ó, bem bonitinho, com essa fitinha quadriculadinha no meio. Agora, pra nossa florzinha, eu vou pegar aqui a florzinha verde, que vai ser a minha folha, meninas, ó. Eu vou cortar ela aqui no meio, ó. Ela vai ficar com três pétalazinhas, ó. Esse aqui eu vou guardar pra usar em outra flor. E vai ficar assim, ó, meninas, ó. Vou pegar aqui, ó, colinha bem quente, eu vou botar na bolinha aqui do meio. Bem pouquinho, tá? Ó, e vou vir aqui com a outra florzinha, encaixar a pétalazinha aqui no meio, ó. Ó como vai ficar. Tá vendo? Fica bem bonitinho, ó. E tenho aqui a minha florzinha com as folhinhas. Vou pegar e vou colar aqui desse ladinho aqui pra dar um toque especial no meu lacinho. Prontinho, ó, meninas. Ficou bem coladinho, bem fofo lindo, né? Agora, pra finalizar, só vou colar aqui uma meia pérola. Mesma pérola, tá? De seis milímetros. Vou colar aqui no meio da minha florzinha. Prontinho, ó, meninas. Já tá pronto aqui o meu segundo lacinho, olha só. O acabamento fica muito fofo, tá? Fica direitinho. Agora é só deixar colando aqui a meia pérola. E colocar aqui, meninas, ó. A segunda etapa do nosso kit já está pronto, ó. Agora, vamos passar para o último e terceiro lacinho. Vou usar aqui, meninas, dois pedaços de fita, ó, dois. Da mesma fita de cotelê, tá? Ó, número nove. Medindo aqui, dezoito centímetros agora, tá bom? Ó, dois pedacinhos com dezoito, tá? Vou usar aqui também, para o detalhe do meu laço, um pedacinho da fitinha quadriculada, tá bom? Fitinha de número dois. Com vinte e um centímetros e meio, tá? Ó, um pedacinho com vinte e um e meio, tá bom? Vou pegar aqui minhas fitas e vou dobrá-las ao meio, gente, ó. Do mesmo jeitinho, tá? Vou marcar pela parte do setinho. Prontinho, meninas, ó. Já tenho aqui minhas duas fitinhas marcadinhas ao meio. Peguei aqui, meninas, ó, minha linha com agulha, tá? Ó, linha dupla. E vou fazer assim, ó. Vai ser dois gravatinhas em um laço só. É um gravatinha com duas camadas, ó. Vou pegar a fita, vou fazer aquele procedimento, ó, meninas. Meio centímetrozinho, ó, o suficiente para a gente pegar na agulha, tá bom? Ó, bem pouquinho. Marco. Prontinho, ó, vou ficar com as duas assim, tá vendo, ó? Do mesmo jeitinho. E vou fazer o mesmo jeitinho do alinhavo. Quatro pontinhos em cada pecinha. Assim, meninas, ó. Quatro pontinhos, tá bom? Bora lá. Vou pegar aqui e vou alinhavar o primeiro. Dois, três e quatro. Ó, vai ficar assim com quatro pontinhos, tá bom? E a outra peça, a mesma coisa. Eu vou vim do mesmo jeito, ó. Um, dois, três e quatro. Ó, vai ficar dois lacinhos, um do ladinho do outro. Tá vendo, ó? Um do ladinho do outro, tá vendo? Agora é só a gente franzir. E vai ficar um laço gravatinha. Com duas camadas, né? Ó. Aqui no meio eu aperto bem. Dou o nó na própria linha. Ele fica assim, bem ajeitadinho. Bem arrumadinho, tá vendo? Ó, fica um lacinho bem fofo. Agora, nós vamos fazer o laço infinito, né? Pra colocar em cima aqui do meu lacinho. Ó. Vou pegar a fitinha de 21,5 cm, né? Que é a fitinha número dois. Vou dobrar ela no meio. Mas, como ela é uma fita que vocês não vão conseguir ver a marcação, eu vou marcar aqui, ó, com o alfinete, o meio dessa fita. Tá bom? Ó, meninas, vai ficar assim, tá? Vou pegar aqui um pouquinho da cola quente, vou dar um pinguinho aqui, ó, no meio. Tá vendo, ó? Só um pinguinho. E vou trazer, meninas, essa ponta pra cá, ó, montando o lacinho infinito, ó. Cola a pontinha bem aqui, no meio certinho e na metade da fita. Ó. Tá na metade, tá vendo? Aí, aqui, como ainda tem mais colinha, eu trago o outro ladinho e fecho na mesma direção. E na outra metade, tá vendo? Eu vou fazer aqui o número oito. Ou o infinito, como se a gente fosse fazer um boutique, tá vendo? E vai ficar assim, desse jeitinho, tá bom, meninas? Ó, já tenho aqui tudo preparado pra gente finalizar esse laço. Vou colar aqui o biquinho de pato, primeiro no lacinho, e finalizar logo com a fita de número dois, tá bom? Prontinho, ó, meninas, finalizei, tá bom? E agora, já tenho aqui o lacinho pronto. Vou vir aqui no meio certinho, ó. E colo o meu lacinho infinito. Prontinho, ó, meninas. Olha que gracinha, né? Agora, pra finalizar, vocês podem colocar o aplique de sua preferência. Eu vou colocar aqui essa mantinha, tá? Esse chatom de mantinha de extrace, ó. Não precisa colar no feltro, nada disso. Só vou recortar ele aqui. Olha só que lacinho fofo lindo, né? Olha só, gente. Amei demais. Ele fica bem bonitinho, tá? Dá pra botar na faixinha de meia. É um lacinho que fica com oito centímetros, tá bom? Bem fofo. Agora, é só pegar aqui, gente, e colocar ele na outra parte da papeleta. E, meninas, tá pronto. É um kitzinho que eu vou vender aqui por 20 reais, tá bom? Já é um precinho bem legal aqui pras minhas clientes, pro meu tipo de clientela, né? Ó, fiz esse daqui na cor mostarda. Fiz esse daqui, meninas, o rosinha, que como eu falo pra vocês, nunca pode faltar, né? E por último aqui, eu trouxe o clássico, né? Que é o branquinho com preto. Olha que fofinho, meninas. E esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo com mais dicas e fofurinhas para vocês.